Não, 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 só corro vaquejada do meu cavalo alazão Não, 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 e a pimpina do vaqueiro é só cachaça com limão Valeu, vaqueirola! O nome da bússia é cavalo ruim de gado Composição! E eu cantou! Cara, porrosé! Vai! Me ofereceram um cavalo ruim de gado pra correr uma vaquejada numa pista de morão Eu recusei porque sou vaqueira famada e não posso correr montado num cavalo ruim não Fui no retoque e selei meu quarto de milha, louco ral soltando rilha que ela agora vai pro chão Valeu, boi, ouvi a voz do louco doi, a vaquejada começou, eu vou dançar com minha paixão Não, 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 só corro vaquejada do meu cavalo alazão Não, 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 tem a pimpina do vaqueiro é só cachaça com limão Não, 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 só corro vaquejada do meu cavalo alazão Não, 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 tem a pimpina do vaqueiro é só cachaça com limão Em nome de vaquejada, meus que o seu canal de vaquejada no YouTube Amigo James, paredão de ferro, caminhão Aldirinho de Quixada Me ofereceram um cavalo ruim ligado pra correr numa vaquejada numa pista de burão Eu refusei porque sou vaqueira famada e não posso correr montado num cavalo ruim não Fui do rebote, selei meu cartão de milha, louco ral, soltando o vilha, aquela agora vai pro chão Valeu, bom, eu vi a voz de um locutor e o forró já começou, eu vou dançar com minha paixão Não, 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 só com a vaquejada do meu cavalo alazão Não, 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 minha bebida do vaqueja só cachaça com limão Não, 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 só com o vaquejada do meu cavalo alazão Não, 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 minha bebida do vaqueja só cachaça com limão Toca Paredão Estrela no Mar do Vale, G.A. Germano, J.A. Jesus Paredão Homem de Ferro, Paredão WC Bora Valmodas, Valmodas e Cânidébora Valdênia Adriano Oliveira de Barriguda na turma do meu será Pastelaria 30, sabores e bozista Roraima Nem que eu perca o meu cavalo, nem que eu perca a competição Mas eu tô feliz porque ganhei você no meu coração E não tem prêmio que pague isso não E não tem prêmio que pague isso não Sucesso da vaqueja do Brasil Composição meu parceiro Ricardo Santos, compositor de Manaus E Jugo CD de Manaus, estourou Grava aí, Danda C3, Flex CD Paredão WC Alimentos de Cânidé Churrasca, cadê o cajuzinho, estourou Rai do Cânidé Velhador Neto Básco Mercadoria E não sei como aconteceu comigo O vaqueiro mais temido Se apaixonou Até o meu cavalo, o alazão Teve perda da situação Eu tô amando ela E não tem jeito não Mas o problema é o pai mesmo E não quer dar a mão da minha donzela Eu vou arriscar tudo por ela E nem que eu perco meu cavalo E nem que eu perco a competição Mas eu tô feliz porque ganhei você no meu coração E nem que eu perco meu cavalo E nem que eu perco a competição Mas eu tô feliz porque ganhei você no meu coração E não tem prêmio que pague isso não E não tem prêmio que pague isso não Porra minha amiga Elisângela Carvalho Toca aí, vaqueira E não sei como aconteceu comigo E não sei como aconteceu comigo O vaqueiro mais temido O vaqueiro mais temido Se apaixonou Até o meu cavalo, o alazão Teve perda da situação Eu tô amando ela Eu tô amando ela E não tem jeito não E não tem jeito não E nem que eu perco meu cavalo E nem que eu perco a competição Mas eu tô feliz porque ganhei você no meu coração E não tem prêmio que pague isso não E não tem prêmio que pague isso não Bola meu parceiro Adriano Oliveira De Barricuda Na Tuba Ceará Mercadoria Pastelaria Trinta Sabon De Bovista E Roraima Para bebê Depôs de fervidas e cereais O Romero e Tejo Soca Meu parceiro Doutor Aline Brasileiro Francisco Queijo E Maracanau O Rei dos Frios Bota pra descerem Eita forrozão E essa é nossa É mais uma dele Meu compositor Marcos Valada Estourou Vai dentro da CD E sinto o som da minha sanfona Na cora vai tocar E mais por luz É do que nunca O meu baixo vai falar O grave tá batendo Nos faredes Eu tô focando Forró beniferente O povo Você tá gostando O grave tá batendo Nos faredes Eu tô tocando Forró beniferente O povo Você não tá gostando Banda que tem swing Forró que tem pegada Eita novinha Banda que é swingada Me dá o caixar na cara Cantou que tem gotó Que é o lado de swing Escuta aí o meu forró Banda que tem swing Olha forró que tem pegada Eita menina Banda que é swingada Me dá o caixar na cara Cantou que tem gotó Que é o lado de swing Escuta aí o meu forró Caça das antenas E das esforcas Meu amigo Cleiton Alô, amelha Restaurante O caçador Banda o lanche Cândido E sente o som Da minha safona Na cora vai tocar E vai por rozeiro Que nunca O meu baixo vai falar O grave tá batendo Nos faredes Eu tô tocando Forró beniferente O forrozeiro tá gostando O grave tá batendo O faredes Eu tô tocando Forró beniferente O forrozeiro tá gostando Banda que tem swing Forró que tem pegada Eita menina Banda que é swingada Me dá o caixar na cara Olha o cantor Que tem gotó Que é o lado de swing Escuta aí o meu forró Banda que tem swing Olha forró que tem pegada Eita menina Banda que é swingada Cê dá o caixar na cara Cantor que tem gocó Que é o lado de swing Escuta aí o meu forró Surrascaria Pizerrasgrim E o meu orta Domingo Gilvão Em nome de Bela Pizza Bora Terezinha Em Fortaleza NM História Moda Feminina Lota Virtuão Itapagé Alamundique Meu amigo Soldado Mardônio Bora Mauriçom Em Fortaleza Minha amiga Geronis Para o mal Sucesso novo E essa é a nossa Composição Meu parceiro Marcos Holanda Em nome da Pachalaria Trinta Sabores de Bovim De Roraima A novinha Sobe e desce Piscina do Paredão A novinha Da novinha Piscina do Paredão A novinha Sobe e desce Piscina do Paredão A novinha Tá novinha E me dando Roraima Vai Da nada Vai Mostra que tu é Tem nada Vai Da nada Vai E dá logo Uma sentada Vai Da nada Vai Mostra que tu é Tem nada Vai Da nada Vai E dá logo Meu amigo E dá logo Uma sentada Vai Da nada Vai Mostra que tu é Tem nada Vai Da nada Vai E dá logo Uma sentada E senta 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 Vai Senta 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 Vai Senta Vai 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 Eu vou sentando Kika 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 Vai Kika 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 Vai Vai Novinha Tá ficando Kika 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 Gosta Chama nos médios que a galera gosta Chama nos médios que a galera gosta Agora, pega seu paredão Bota no topo Que o cara forrozeiro vai tocar Estourou de novo Cara forrozeiro Sucesso que eu chorei na pisada Estourou Eu levei o meu paredão Pra fazer manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer manutenção Olha, botei uma surdita, tuí e valente Aumentei a força, o som da gigante Na frente tem LED e iluminação Tem moves girando no meu paredão Vem pra voçada, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chama Vem pra voçada, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chama Olha que eu ouço o som baixo da casa de vó E bota no trinta Bota no trinta Que o falante pula e a janela brinca Bota no trinta Bota no trinta Que o falante pula E bota que bota que bota 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 no trinta O falante pula e a janela brinca Bota no trinta 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 Eu ouço o som baixo da casa de vó E bota no trinta, bota no trinta Que o palante pula e a janela brinca Bota no trinta, bota no trinta Que o palante pula E bota aqui, bota aqui, bota, bota Bota no trinta que o palante pula e a janela brinca Bota no trinta, bota no trinta Que o palante pula e a janela brinca Toca, paredão, tá, cruceio de canindé Bora, cabocante Paredão, couro do juninho de Guarulhos Grava aí, danda, cd Black, cd, estourou Carreta de ouro Adapto, paredão, tejo, soca Paredão, maço, céu de salitre Foi clube, eu cantou Bora, Elisângela Baredão do clube, quer? Ô meu guita, abaixou, dozeira Bora, caminhão, posto, pessoal, baramelão Carreta, RR, carreta do botinho E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querei do paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando o meu quer dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrança, eu vou Se vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrança, eu vou Se vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai falta, menos eu Baredão W, seu limite, candidato é Adalto, Baredão, Tejo, Zorca Carreta de ouro Baredão, Márcio, seu limite, candidato é Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando o meu quer dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrança, eu vou Se vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrança, eu vou Se vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai falta, menos eu Bora, meu amigo, também é o gerês Bardo, esse rodinho de Santa Guitéria Em nome de Molocai, Soprano Amigo Orlando, meu amigo Antônio Carlos Baredão Raimundo Mesquino do Rio de Janeiro Meu amigo Júlio Costa Bardo, Raniel do Rio de Janeiro, Estouro Fiesta Vermelha de Maracanã U Churrascarinho, Cajuzinho, Cânidé Seria do Neto Bastos Baredão WC Alimentos Bora, Cê, Locã! Será que é pra tanto? Será que eu mereço não tá alto demais nesse preço? Essa droga contou quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de vista Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV, 14 polegadas Imagens juviscadas, abobriu na pena Ele fez a pena e ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo aquele amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei Fazendo aquele amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo o que comigo era só uma vez por vez E coração desse aprende de uma vez, na cada atual vai existir o ex E coração desse aprende de uma vez, na cada atual vai existir o ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço dar algo de mal esse preço? Essa droga contou quem tá julgando essa lei do retorno, fazer ela de besta, ficar só pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa, agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV, 14 polegadas e mais de chuva escada, pobreu na pena Ele veio até pena e ela tá lá Na cama que eu paguei, fazendo aquele amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei, fazendo aquele amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez E coração desse aprende de uma vez, na cada atual vai existir o ex E coração desse aprende de uma vez, na cada atual vai existir o ex O que eu paguei, fazendo todo dia o que eu paguei, fazendo todo dia o que eu paguei Paredão do Comiqueto Paredão do Comiqueto, Peijão da Farra, Marcelo do Paredão, Pouca, Cadão, Boja, Ilson, Paredão, Laranjinha E bate em meu chapéu, Peijão da Farra, Marcelo do Comiqueto Pra dentro, fumaça pra cima, se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda, apegado é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada, minha, minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Top da balada, resta que sane Paredão de ferro Paredão estrela, maior do vale Caminhão, Aldivite, que já dá E bate em meu chapéu, empoeirado A viva ela tem o trato Pois eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão em uma rai-luz E o piseiro vai ser embasado Hoje eu mato a saudade da cima Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda, apegado é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada, minha, minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça E a pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada, minha, minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Toca a paredeia, boa mania de morada nova Paredão do jacarote, partura e pé Equipe os Brothers Nunes de Tejo Soca É o amigo Pedro Nunes, Paulo Fido Nunes e Ricardo Nunes Os Brothers Nunes de Tejo Soca Oficina o macarrão de brotas SB Soluções para Sérgio Neta Alô, meu amigo Edson Batista O rei dos golpes dos ronês de Canindé Ora ele vai do céu, seja o Soca Comercial Ronaldo e Canindé Agarra o seu do copo, do copo aqui na mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida E quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa E já que vai ser assim Se por ela eu sou sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela, na minha vida E quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa E já vai ser assim, se por ela eu sou sem pausa Se quiser me amar, vai ter que sofrer dessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Obrigado